Música Vamos lá nosso amigo futuro homem, fala pra galera de casa Qual a expectativa sua para a realização Do R-Design, dia 12, 13, 14 e 15 de outubro Nós estaremos aqui na FATER participando Fala pra galera aí qual que é a sua expectativa Pá Ah, pode fazer, garoto Fala pra todo mundo então Que a gente vai se encontrar aqui na FATER Você tá convidado, traga a família, traga a avó Manda um beijo pra sogra Não esqueça que a sogra, na verdade A sua mãe é a sogra da sua namorada Então cuida da sogra direitinho Vem todo mundo para R-Design, 12, 13, 14 e 15 de outubro Isso aí, isso aí Show de bola então Mega fuga